Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas A desobediência do povo, Juízes 2, de 6 a 14 Passado algum tempo, toda aquela geração que viveu e viu o que o Senhor havia feito, ficou para trás e surgiu uma nova geração, que não conhecia o que Deus fez pelo povo. Eles adoravam a outros deuses e abandonaram o Senhor. Deus ficou muito triste e por isso os entregou nas mãos dos filisteus, inimigos do povo de Israel, durante 40 anos. Oremos, Senhor, nos ajude a obedecermos e ouvirmos a sua voz. Em nome de Jesus, Amém. Amém.